Os dados são alarmantes. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação revelou que 71% dos 762 profissionais de educação da rede pública do Brasil se afastam da escola devido problemas psicológicos e psiquiátricos. Já em Goiás, a UFG realizou pesquisa em Catalão durante os dois últimos anos em 50 escolas públicas, que apontou que 80% dos docentes estão com algum tipo de problema de saúde mental. Nós fizemos a pesquisa na cidade de Catalão. Os dados estão super recentes, porque nós finalizamos agora, no mês passado. Pesquisamos em 50% das escolas, em torno de 200 participantes. O resultado foi bem alarmante. 80% dos professores estão no quadro de estresse. Isso é muito preocupante. Na saúde mental, a gente sabe que precisa fazer intervenções para que eles possam ajudar os professores a enfrentar esse estresse e não sejam afastados. Porque, em muitos casos, quando chega num estado de adoecimento, em geral, o profissional é afastado do seu cargo de trabalho. A escola é o lugar que reflete todas essas situações que estão acontecendo no nosso país em relação à violência, em relação a direitos. Então, esse professor, esse profissional que está ali na escola, realmente está adoecendo e o Estado realmente tem que fazer uma intervenção. Hoje a gente faz um acompanhamento, um trabalho de prevenção, campanhas psicoeducativas, um acompanhamento sistemático desses servidores, obedecendo um olhar diferenciado, entendendo as grandes reincidências de SIDs, os principais SIDs, e então fazendo o acompanhamento desse servidor, encaminhando ele, de repente, para um tratamento psicológico, psiquiátrico, ou então encaminhando ele justamente para que ele seja afastado por um período de licença, para ele ser assistido pelo médico. E durante esse período de licença que ele está sendo assistido pelo médico, pela equipe que acompanha ele, a gente também faz o acompanhamento desses servidores nas unidades escolares, ou dando assistência a ele mesmo na própria casa dele, fazendo visitas domiciliares, enfim. A audiência pública foi proposta por meio do deputado Coronel Adailton, que é vice-presidente da Comissão de Educação da ALEGO. Olha, nós temos acompanhado, principalmente pela imprensa, e mais ainda, nos bastidores desses dois setores, da segurança pública e da educação, uma enorme quantidade de problemas relacionados à parte psicológica desses profissionais. Nós sabemos que é uma atividade intensiva, principalmente dos professores, que tem que ir para a sala de aula, enfrentar os problemas dos alunos e os seus. Tem que preparar a aula, preparar tudo. É seriamente comprometida essa profissão, e de enorme importância para toda a população de Goiás e do Brasil.